Estamos aqui na futura Europa Alley, uma nova avenida no centro de Zurique. Ela se estende da estação de trem até a famosa rua Langstrasse. Ao longo dela serão plantadas Ginkgo Biloba, uma árvore de origem chinesa, todavia só em seis anos. Ao fundo vemos a área de construção G. Estas torres irão receber apartamentos. A parte inferior está reservada a escritórios. O térreo oferece espaço para restaurantes, lojas e serviços diversos. Aqui estamos no décimo andar. Estamos aqui com vista para os tetos da cidade de Zurique. Elas dão vista às montanhas e recebem iluminação direta. Mesmo se as janelas estão abertas aqui, dessa altura quase não se escuta o barulho das ruas. Essa sala com três metros de altura, grandes janelas, lareira, cozinha, com tudo que as pessoas necessitam, faz o apartamento ter um preço relativamente elevado. São três quartos e meio repartidos em 130 metros quadrados. O aluguel é de 6 mil francos ao mês. Tem um ano. E um ano. Não, 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 eu não sei, não, por outro.